O que a gente tem que fazer para gostar de caminhão? Meu querido, ou tu nasce gostando ou tu não aprende a gostar de caminhão. Porque caminhão tu não aprende a gostar. Ou tu gosta ou não gosta. Isso aqui tu nasce com isso daqui dentro de ti. Caminhão tu não consegue gostar. Tu não aprende a gostar. Porque se tu for trabalhar num caminhão, ah, não tem outra opção, ah, eu vou trabalhar de caminhão. Na primeira perrengue, humilhação, ele larga e você não opera mais isso daqui. Não, não, isso aí não é pra mim. Entendeu? Então o caminhão tu não aprende a gostar. Tem que nascer gostando. Tem que gostar muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal